Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal Estamos de férias Estamos de folga Trinta dias aí pra ficar em casa descansando Só que não, né Pensou fazer ele de casa também pra fazer Então a gente continua trabalhando do mesmo jeito Só não recebe Ontem foi o dia das mães Queria desejar a todas as mães Um feliz dia das mães Atrasado, mas tá valendo, né Aquelas mamães que estão vendo aí Para as mães dos inscritos Um feliz dia das mães porque elas merecem Todas as mamães merecem Sem elas nós não existiríamos Então vamos que vamos Bora dar um pulinho ali em Cariacica Fazer um serviço ali Ajudar o meu irmão O computador dele Dar uma formatada lá Dar uma melhorada Que o computador tá zicado Tá tudo bugado Então bora lá dar um pulinho Aproveitar na casa da minha mãe Desejar um feliz dia das mães Pra ela Porque Ontem Trabalhamos na lojinha lá também Ficamos agarrados Então não pude visitar ela Então hoje Tendo lá Desejar um feliz dia das mães Ajudar o meu irmão E aproveitar Dar esse rolezinho Se for curvado é certo Se for curvado é certo Porra O curva ou não curva? No diazinho passado Eu passei aqui também Tinha tempo que não pegava um trânsitozinho Pelo visto Hoje também tá Tá me agarrado O vídeo vai ficar até parecido, né? Fica no mesmo lugar Agora que eu tô me lembrando aqui Tô trabalhando uma logo nova aí pro canal Vamos ver o que vai dar aí Alguma coisa nova aí Mudar a capa também Tentar mudar todo o layout Do canal Dá uma atualizada Sempre gosto de fazer isso, né? Às vezes você fica meio Você fica entrando direto no canal Aí você vê sempre a mesma coisa Aí Dá vontade de dar aquela mudada, né? Aí tô tentando fazer lá Um paguado pro Itacto de férias Tô um pouquinho de tempo Tô tentando dar uma mudada Confesso que tá meio difícil Sempre que eu paro pra fazer Eu começo a fazer outra coisa junto Aí o foco Acaba se desviando Mas eu acho que Vai dar pra sair Aí a logo já tá Praticamente caminhada Fiz uma logo simples Nada demais Mas eu gostei Ficou legalzinho Falta finalizar Mudar a intro também Tentar fazer uma intro melhorzinha Aquela intro lá que eu coloquei Eu fiz também só pra mudar na época Curti muito não Mas É o que tem, né? Agora vai ter uma nova aí Queria convidar a geral aí Os motofilmadores aqui Do Espírito Santo Pô, bora marcar um rolêzinho Já tem tempo que a gente tá falando nisso Que a gente tá marcando aí Que a gente tá Batendo nessa tecla aí Bora marcar um rolê Esse mês aí eu tô de férias Qualquer dia pra mim tá de boa Hoje o dia o solzinho tá rachando aí Tá bom pra dar um rolêzinho Pegar uma praia, quem sabe Vai pro cantinho, amigo Vai pro cantinho Ou você vai voltar Que pariu, velho A mulher Tá enjoei de falar isso já Pelo amor de Deus Ah, agora que eu lembrei Final do mês Tô indo pra Gramado Dá um rolêzão lá em Gramado Com a esposa Tinha tempo já que ela queria ir Falei, pô Eu tô de férias Vamos gastar aquele dinheiro Que a gente não tem Vamos passar aquele velho cartãozinho Fazendo a dívida monstra Fazendo a viagemzinha bacana Se eu conseguir Porque sai como é que é Bate aquela vergonha de fazer uns vlogzinhos Mas se eu conseguir Eu vou Se eu conseguir ver Se der Eu vou tentar fazer uns videozinhos lá Pra gravar um vlogzinho Todos os dias que eu vou ficar lá Eu vou ficar lá Vou botar aí 4 dias 5 diários Mas Acho que a gente vai ficar lá Vai ser uns 4, 3 dias mesmo Aí eu vou tentar filmar pra vocês Postar aqui um canal Acho que vai ser massa, hein Gramadinho No Natal Então o fato lá é top Vamos só pra Conhecer mesmo Pra descansar Fazer uma viagemzinha de casal Gastar uma graninha Que a gente não tem Como eu falei Vamos que vamos Mais uma lerdinha aqui na frente Ó Falei? Não falei? Aproveita aí galera Deixa aquele like aí no vídeo Chama os coleguinhas aí Os amigos pra se inscrever no canal também Dá essa força aí Ajuda aí o canal a crescer Que estamos precisando O canal tá meio parado Mas Nós estamos na atividade ainda Só tá moscando aí né mano Porra Dá muzinado aí Passa aí ó Tá tudo até Tá uns veículos sinistros Sinalzinho fechou Então vou ficar por aqui mesmo galera Não quero fazer o vídeo muito Muito grande não Vou finalizar o vídeo por aqui Então se inscreve aí no canal Deixa o seu like E tamo junto É nóis Valeu